Olá! Hoje nós vamos conhecer a emocionante história de quando Leonardo da Vinci foi pintar a última ceia. Eu sou Marconi Miranda. Ah, se inscreva no canal e dê um joinha para que você possa receber notificações de novos vídeos. Leonardo da Vinci pintou a última ceia no ano de 1495 e como todos sabem, Leonardo da Vinci demorava 2, 3, 4, 5 anos para concretizar a sua pintura. E algo impressionante aconteceu quando ele pintava a última ceia. Leonardo da Vinci, para pintar os discípulos, gostava de modelos vivos. Para cada discípulo ele procurou um modelo que parecesse com o discípulo. Quando ele foi pintar Judas Iscariote, ele procurou pela cidade alguém que parecesse com Judas, alguém com olhar maligno, alguém que tivesse maldade no coração. Ele queria ver no olhar desta pessoa a maldade de Judas. Leonardo da Vinci, depois de procurar e procurar, ele entrou em um lugar sujo e neste lugar ele encontrou um homem. Um homem vestido mal, um homem com olhar maligno. Leonardo ficou com medo de se aproximar deste homem. Leonardo, então, chegou perto e disse Queria que você servisse de modelo para que eu pudesse pintar um quadro. O homem então retrucou Mas você vai me pagar para eu fazer isto? Para eu servir de modelo para você? Leonardo disse Claro que sim, vou pagar. O homem retrucou Eu quero receber tudo agora. Leonardo, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te pagar a metade hoje e a metade no dia da pintura, do término da pintura. E assim foi feito. Leonardo marcou e no dia certo, aquele homem com aquele olhar maligno, entrou dentro do ateliê de Leonardo da Vinci. Leonardo disse E senta aí que eu vou começar a pintar. Um determinado momento, quando estava fazendo a pintura, aquele homem perguntou para Leonardo. Eu queria saber o que é que o senhor está pintando. Leonardo respondeu Eu estou pintando a última ceia, como eu imagino que foi a última ceia. O homem então retrucou E quem eu sou na sua pintura? Leonardo disse Você é Judas Iscariote Quando Leonardo disse isso Aquele homem quis quebrar o ateliê, ficou muito bravo, enfurecido, quis brigar com Leonardo E Leonardo conseguiu acalmá-lo Leonardo disse Fique calmo, tudo bem, eu vou te pagar o dobro E assim foi Leonardo pensou Este era o modelo que eu precisava E assim foi feito Terminou de fazer a pintura Leonardo pagou para o homem E ele se foi Leonardo conseguiu Conseguiu Fazer esta Brilhante pintura De Judas E então Continuou pintando os outros apóstolos Pedro, Simão E usava o modelo real Foi então que ele foi pintar Jesus Cristo Acredito que depois de três anos E ali então Quando foi pintar Jesus Cristo Ele procurou Um modelo Ele queria um modelo real Alguém que parecesse mesmo Com Jesus Cristo Alguém com olhar calmo Um homem bom Ele procurou pela cidade Procurou, procurou Foi então que resolveu entrar em uma igreja E nisto Ele viu um homem Com olhar calmo Um homem que Só de olhar para ele Você sentia paz Leonardo disse Este é o homem que eu estou procurando Leonardo chegou perto deste homem e disse Olha Eu sou pintor E queria que você Servisse de modelo Para que eu pudesse pintar Um quadro O homem disse Tudo bem Eu vou E Leonardo também disse Olha eu vou te pagar O homem disse Não, não precisa me pagar Leonardo Não, eu vou te pagar E marcado O dia Este homem apareceu Lá no ateria Leonardo então Pintou Jesus Cristo Assim que terminou de fazer a pintura Leonardo disse Olha Como eu prometi Aqui está O seu pagamento Aquele homem Com aquele olhar Tão calmo Diz Leonardo Não precisa me pagar Você já me pagou Leonardo então disse Olha Pelo que eu saiba Eu não te conheço Eu não te paguei ainda Aquele homem disse Leonardo Lembra quando você foi pintar Judas Iscariote Leonardo Lembro Então Eu sou Petri Bandandelo O homem que serviu de modelo Para você pintar Judas Mas hoje Eu sou um novo Petri Quando você disse Que eu era Judas Eu fiquei imaginando De toda a maldade Que eu fiz E então Eu comecei a ler O Evangelho E o Espírito Santo Tomou conta De minha vida E hoje Eu sou um novo homem E agradeço a você Muito obrigado Por tudo que você fez Em minha vida Leonardo Simplesmente Não acreditou Acreditou Mas Ficou Pensando Imaginando O milagre Que foi feito Na pintura Nesta brilhante Pintura A última ceia O mesmo homem Que foi usado Para pintar O mesmo modelo Que foi usado Para pintar Judas Mais tarde Foi usado Para pintar Jesus Cristo Esta é A emocionante História De Leonardo da Vinci E a pintura De Judas Escariote Na última ceia Muito obrigado A todos Eu sou Marconi Miranda Para pintar Cara Obrigado.